Sejam bem-vindos, macos e magas, a mais um vídeo de speedyart, só que esse não será um vídeo qualquer, porque essa arte foi minha primeira participação no perfil da Adobe Brasil. Conseguimos finalmente, galera! Caso você não tenha visto ainda, chega lá no meu perfil do Instagram, ou então o perfil da Adobe Brasil. A galera do nosso grupo do Telegram sempre vê em primeira mão, perceba que eu faço duas propagandas somente em uma, né? Então já clica embaixo e acessa o nosso grupo do Telegram. Mas então, eu fui convidado pela Adobe pra fazer essa arte, que seria pra aproveitar o lançamento do filme Avatar 2. Só que o grande objetivo e também a maior dificuldade é que não poderíamos usar referências do filme. Colocar um personagem ou qualquer outra coisa poderia gerar um grande processo pra Adobe e, principalmente, pra mim. Então, no caso, seria construir uma cena que lembrasse o filme. Pra isso, então, eu decidi construir as montanhas flutuantes. Acredito que seja uma boa forma da gente lembrar do filme e também do mundo de Avatar. Além delas, eu brinquei também com alguns outros efeitos, coloquei mais elementos e tudo isso pra deixar a arte mais completa. No post do Instagram, eu expliquei melhor também como construir essas montanhas flutuantes. Mas lembrando, galera, que se você quer parar de depender de tutoriais, se tornar um grande editor ou manipulador de imagens, Então, já acesse agora rafelsano.com, já deixa a aba aberta enquanto você assiste esse vídeo e depois vá fazer a sua melhor escolha enquanto profissional. Aprenda comigo todo o processo de retouching, criação de cenários, efeitos visuais e muito mais nos meus cursos completos. Mas é isso, espero que você aproveite bastante o nosso vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto